Ah, já sei o que você quer. Outra vez. Ah, 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 ah. Ah! Ah! Ah, ah, aah, aahha! Ah! Ah! Se precisa tanto desse experimento, não é melhor você mesmo fazer? Você só me usa para o seu trabalho sujo, não é? Não gosto mais de você. Mas eu não posso fazer isso. Não sem a sua ajuda. Mas o que você tem de burro, você tem de burro? Papazinho! Eu vou ter que tomar banho? Sim, a bath. Isso está ok? Isso está ok? Ai, não gostei! Essa coisa na cabeça me incomoda! Tá machucando e pegando meu cabelo! Ai, meu cabelo! Meu cabelinho! Alguém me tira daqui! Eu estou me afogando! Por que está me dando tchau? Me tira daqui, papi! Quem apagou a luz? Chiquinha, você está em perigo. Seu pai é um homem mau! Meu papai? Ai, não imagina! Meu papaizinho é muito fofinho! Tão fofinho que se ele participasse de um campeonato de pai mais fofinho, com certeza ele seria o campeão! Porque meu pai é lindo, lindo, meu amor! Pois é, pois é, pois é! Papi, deixa eu ir! Papaizinho lindo, meu amor! Fala pra eles me soltarem, por favorzinho! Eu não quero ficar de castigo! Eu não quero ficar de castigo! Eu não quero ficar de castigo! Você está morto, mas eu vou fazer você melhor! Eu prometo que vou ser uma boa menina! E vou fazer todos os experimentos que você quiser, papi! Incredible! Eu te amo muito! Eu vou ser boazinha! Eu vou ser muito boazinha! Eu prometo! Pois é, pois é, pois é, pois é! Pois é! Quem cansou? Quem cansou? Eu entendi. Amém.